Oi pessoal, eu lembro do tempo do PT que eles faziam trancar a rua, piquete, barricada e os caralhos. Agora chegamos ao ponto de Bolsonaro gerar tranqueira na BR, bota ver. Quem faz piquete agora são os direitistas, ou seja, brasileiro é tudo igual cara, só muda o lado e é tudo igual. Tudo, ninguém aceita derrota, ninguém aceita que o Brasil é um lixo, é uma merda. E aí estão fazendo piquete na BR aqui em Aranguá, tentando trancar pra não sei o que. A gasolina vai subir de qualquer jeito, o diesel vai estourar, não tem jeito, o Bolsonaro não vai conseguir mais segurar a onda e nem vai ter mais coragem de fazer qualquer coisa que seja boa até dezembro. Resumindo, estamos todos ferrados. É isso aí. A bagunça começou. E aí Hummm